Eu, quando eu te conheci Só levava na bagagem e no crânio Um caquinho de verdade, é uma canção no bolso Eu, viajando por aí Com um isqueiro e um leminski, um uísque E a vontade de saber pra onde ir Se eu parar no Havaí Ou em qualquer lugar tacanho Ou na casa de um estranho que me sirva Taikiri Ouvindo Janis Jobim ou Elis Eu te mando um postal E a demora não faz mal Não há receita trivial Nem atalho pra ser feliz Eu sei A distância machucar A estrada interrompida Tão errática é a vida e a alegria A coar Não sei Vocês Mas o amor é o meu lar E onde quer que eu compareça O coração e a cabeça Os amigos vão Levar Mas sei Eu sei Eu sei Eu sei Eu sei Eu sei Os amigos que eu levo Os amigos que eu leve Levo leve A levitar Eu sei Eu sei Só levava na bagagem e no crânio um caquinho De verdade é uma canção